O alerta da Superintendência de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, diante dos casos da variante delta do coronavírus no Estado, repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa durante sessão ordinária. O deputado Vicente Caropreso, do PSDB, lembrou que o Estado já registrou 50 casos e que esta variante é mais contagiosa que outras em circulação. O parlamentar também reforçou as recomendações da Vigilância em Saúde sobre os cuidados que a população deve tomar para evitar o contágio, como o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e principalmente a vacinação. A gente consiga passar a mão na consciência e que cada um faça a sua parte, mantendo os cuidados básicos de uma maneira extremamente intensa. Porque o problema está por aí de novo, gente. Nós não podemos perder de novo por esse vírus, porque isso custa caro para a nação. E além de custar caro para a nação, isso implica em morte. A gente consiga passar a sua parte, mas não pode perder de novo por isso.